O que é que você vai fazer? Até a porta cheia vai voar Eu tô deixando da visca atrás Pra água do pneu jogar nisso Tá certinho pra ele que é gordo Olha se o pneu dela tá balançando Tá rodando Eu tô com uma impressão Ela tá assim Tchau 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 A linha Vai, vai, vai abrir Vai, vai, vai Eu falei, olha pra frente que vai abrir Parou no 100 aqui Tá tomado Eu falei, olha pra frente que vai abrir